Com apenas dez anos, o príncipe George já está sendo cuidadosamente introduzido ao mundo dos deveres reais, começando como página de honra na coroação do rei Charles. No entanto, Kate Middleton e o príncipe William estão determinados a equilibrar essa preparação real com a normalidade. Segundo o autor Robert Armand, o casal quer desmistificar o futuro papel de George, evitando que se torne uma carga assustadora. Eles visam uma criação que mantenha George e seus irmãos engajados e informados sobre suas futuras responsabilidades, sem pressão. Enfatizando a importância de uma infância normal, William encara a preparação de George como seu dever mais crucial. Surpreendentemente, George tem a liberdade de escolher seu caminho, incluindo a decisão de não seguir a tradição de servir nas Forças Armadas, marcando uma evolução significativa nas expectativas da realeza.